Oi, fãzada, tudo bom com vocês? Gente, como que eu não tô bom, querido? Hoje é dia de experimentar as coisas que vocês mandaram pra mim na caixa postal, mas tá cheio de as coisas aqui pra experimentar. Olha, dá água na boca só de falar, fã, eu tô com uma fome, uma fome, uma fome que a Beatriz, poxa, que tá assim, ó. Tá até coxada, de fome que eu tô. Então tem que aproveitar o incêndio, né? Eu vou comer como quem não quer nada. Ai, fã do céu, eu adoro fazer esse vídeo pra vocês. Bom, gente, antes de começar a experimentar as coisas, então, que eu quero que a lombriga dos velhos rebole hoje, se inscreva no canal, fubá. Quem já assistiu três vídeos desse canal e não tá inscrito ainda, tá assistindo em clandestino. Porque se você já assistiu três, você é um fubá, você não tem pra onde correr. Então me dê esse gostinho, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele vai colocar mais vídeo no celular de vocês. Tá cheio de vídeo aqui, fubá, tem mais de mil vídeos. Aperte o sininho também pro YouTube avisar você que tem vídeo novo. Ai, meu Deus. Enganei com gosto, pô. E vamos que vamos. Bom, primeiro, fubá, vamos testar esse pirulito que diz que brilha no escuro. Será que é a língua de gente que brilha no escuro ou é o pirulito? Tá escrito aqui que é um dip louco, mais neon, sabor crazy red berry. Mais ou menos assim que eu posso dizer do meu inglês. É morango louco. Deve ser um morango curtido na pinga, né? Explode na boca e brilhe no escuro. Deixa eu abrir aqui pra gente. Nossa, um cheiro de quisuco. Olha lá o pirulito, gente do céu. Que jeito que é. Um joinha. Aliás, vocês já deixaram o joinha nesse vídeo? Não faça feiura, fubá do céu. Ai, agora eu entendi o que que brilha no escuro. É o cabo do pirulito. Olha lá, que nem aqueles negócios de pescar. Vocês já viram? Espero que eu já mostre pra vocês. Mas se vaza esse líquido na boca da criança? A criança tá gritando louca, doida, com a boca piscando? Mas vamos experimentar aqui primeiro. Já mostro brilhando. Pera aí. Ai, que gosto gostoso. Meio gosto de xarope de criança. Agora, isso aqui me lembrou quando eu bebi antigamente. Bem antigamente, querido. Porque eu chegava em casa e enfiava o dedo na guela. Se não a cama roda, você não dorme, né? Mas vamos experimentar o negócio aqui. Deixa eu ver. Estrada toda a boca da gente mesmo. Gente, dá pra escutar. Parece que tem uma formigueira andando na minha boca. Pera aí, vou colocar aqui perto pra vocês escutarem. Nossa senhora. Pera aí. Desperto. Parece que tá fervendo a minha boca, né? Ai, que delícia. Coloca as tuas coisas na boca, daí vê que fervura que vira. Ai, estralou até a minha guela. Meu Deus. Então, Mark, par de estralar, né? Imagina, depois eu vou no banheiro, tem visita aqui em casa, começa a se pipou com dentro do banheiro. A turma, o que que tá acontecendo aí dentro? Ai, que baixa, né? Ai, eu já ia parando aqui. Deixa eu mostrar o pirulito pra vocês. Eu acho que tem que quebrar. Se for igual da pescarinha, tem que quebrar aqui, ó. Vou até apagar a luz pra vocês verem. Vamos ver. Nossa, mas é um brilho safato, viu? Ah, brilhar, brilhar, brilhar. Bem brilhar não brilhou, não. Gente. Xé. Se eu ser sincero pra vocês, a minha testa brilha mais com o cabo desse pirulito. Não brilhou, fubá. Deixar aqui, se ele começar a brilhar, eu conto pra vocês. O próximo, fubá, esse daqui, ele é um algodão doce que eu nunca vi, assim, ó. Vem no potinho, igual de sorvete. Eu achei, assim, um fim do mundo. Não, fim do mundo é coisa boa. Vocês podem dizer isso, né? Não tá dizendo o sabor do que que é. Só tá dizendo algodão doce. Algodão doce aqui na minha cidade, ele só enrola no pedaço de pau de churrasco. A hora que fica o algodão doce, vocês distribuem pra criançada. Dentro aqui tem um marshmallow, parece. Deixa eu comer um marshmallow pra nós ver. Adorei esse doce aqui. Ó, tem a tampinha. Tem que ter uma marshmallowinha, uma florzinha. Olha que belezinha. Hum! Louco de gostoso. Marshmallow é gostoso, né? Parece que eu tô mastigando uma nuvem de ursinhos carinhosos. Agora vamos ver dentro aqui. É isso que eu tô louco de curioso. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Ó lá, ó. Daí dentro tem o tar do algodão doce, ó. Deve ser pelo de ursinho carinhoso, né? Daquele do roxo ainda. Deixa eu pegar aqui pra eu experimentar. Olha! A mesma coisa que eu ia bater pó na cara? É várias camadas. Nossa, cheiro. Cheiro de churros? Eu vou experimentar. Hum! Que gostoso! Isso aqui se for na cara e da gente é só berro. Hum! E no meio tem uns pozinhos. O que será que é o pó? Ai, delícia fumar do céu. Vou pegar mais um pouco. Vou pegar bastante, né? Ah, esse, ó. Vamos ver. Hum! Nunca tinha comido algodão doce assim. É tão mais prático, né? Porque às vezes a gente não quer comer tudo. Me entendi, a gente quer assim. Nunca sobrou algodão doce na minha vida. Mas vamos supor que você quer levar pra alguém, quer guardar. Tá no potinho. Eu achei uma delícia. Não sei se é assim que come, né? Como falei pra vocês, não tem na minha cidade. Mas que é gostoso, é. Sobra um potinho ainda e uma tapuairzinha, querida. Isso aqui já vira utilidade pública aqui em casa. Adorei! Vamos testar esse daqui, fubá. É um biscoitinho sabor de limão. Eu adoro essas coisas de sabor de limão. Tudo que é de limão eu gosto. Vou experimentar aqui pra ver. O cheiro, ai que delícia. Tem cheiro de sorvete de limão. Cheiro que vocês verem. Mas vamos ver dentro aqui. Olha que bonitinho. Bom teu sabor. Com golinho de café, fubá. Vai que vai. Vou até comer mais um. Não tô podendo. Vamos ver, fubá, isso aqui. Ai, que biscoito gostoso. Me senti aquelas lagartas lembrando o limoeiro agora. Fubá, vamos testar esse daqui, ó. Esse é um chá verde sabor limão siciliano. Eu já quero porque eu tô com o tamanho de uma pança, gente. Porque eu tô sendo confundido com a égua na rua. Porque é pança de égua pura. Tá feio, fubá. Meu umbio tá tão fundo. Tá dando pra guardar um batom lá dentro já. Então, disse que esse tarde o chá verde ajuda a emagrecer, né? Querida, se for pra emagrecer pode ser o chá verde, o chá laranja, o chá pintado, o chá chadrezado, o chá rajado. O importante é dar uma emagrecida, né? Dar uma despachada no produto, né? Que às vezes é coisa parada na barriga. É um trânsito, né? Nossa, que cheiro gostoso. Hum, cheiro cgê. Então, o que eu vou fazer, fubá? Vou preparar ele lá da água quente. Daí, enquanto ele vai coisando lá, nós vamos experimentando as outras coisas. Daí, fubá, enquanto isso, vamos experimentar esse daqui também, que é um miojo que vocês mandaram pra mim. Ele é sabor carne com molho de cogumelos. Aí deve ser uma delícia de maravilha esse daqui, fubá. Faz dia que eu tava com vontade porque eu gosto de cogumelos. E na minha cidade não tem cogumelo. Então, vou experimentar lá também. Já volto aqui contar pra vocês o sabor desse, fubá. Bom, voltamos dos nossos comerciais. Vamos experimentar o chazinho. Então, tá pelando de quente, gente. Ele tem um cheiro muito gostoso. É muito perfumado. Tem cheiro de sorvete de limão. Vamos ver o sabor dele, ver se é gostoso. Ai, tá pelando de quente, que medo. Pera aí. Ai, que gostoso. Eu pensei que ele ia ser bem amargo. Não é tão amargo, não, fubá. É mais homeninho só. Vocês sabem que eu gosto de chá sem açúcar, né? Mas isso aqui... Hum... Tá louco de gostoso. Depois que eu terminar o vídeo aqui, eu quero beber ele inteirinho. Bom que já tava limpado na guela também, né? Vamos experimentar o nosso miojo agora aqui. O miojo finíssimo de cogumelos. Eles podiam mandar meia dúzia de cogumelinho pra jogar por cima aqui também, né? É muita mesquinharinha demais. É o miojo que ele vem mais moreninho, fubá. Foi bronzeado nas praias do Acapulco, querida. Mas vamos ver se é gostoso. Já tirei o cardo, que eu gosto de miojo sem cardo. Vamos ver se é gostoso. Pera aí. Hum... Tem um sabor louco de bão, fubá. É bem suave, mas é gostoso. Mais um pouquinho pra não dizer, né? Porque hoje eu tô com uma fome. Querendo emagrecer que eu tô e tô com os olhos regalados de fome. Aí eu vou fazer o quê? É a minha verme que tá acabando a cintura dentro do meu estômago. Pera aí. Hum... Louco de gostoso mesmo. Vamos experimentar aqui também, fubá. Esse barbecue... É assim que fala, né? Treinei na internet. Com mel. Nunca tinha visto isso. É um molho pra churrasco com mel. Só que como não tem churrasco aqui, nós vamos experimentar no miojo. Porque eu sou acostumado a misturar as coisas no miojo. Nossa, mas com mel, fubá. Será que não vai juntar a beia? As abeias vão falar um pra outro. Aquelas que moram atrás de casa aqui. Tá tendo churrasco. E é pra nós. E não é que cheira a mel mesmo? Gente do céu! Será que vai dar certo isso? Fechar aqui pra colocar. Chegou a aguar a minha boca. Por aqui um pouquinho, vamos aí ver. Um pouquinho, chegou a espirrar. Vou pegar, fubá, lá. Bem no... No coisa do mel. Do mel. Do mel é cunhaque, que eu sei. Não que eu entenda nessas coisas. Vou experimentar. Nossa, mas como tem cheiro de mel. Pera aí. É gostoso, fubá. É meio docinho. Nossa, que delícia. Eu disse que tiver churrasco aqui em casa. Que eu não sei quando, porque eu tinha que quitar coisa, né? Deu almoço pra vocês comendo com isso aqui lá no Instagram. Mas achei uma delícia isso daqui. Nossa, que maravilha. Isso aqui num pão com ovo também vai que vai. Não tem carne de boi, mas tem carne de casca na minha geladeira pelo menos. Que é o ovo, né? Vamos experimentar também, fubá, o derradeiro. Essa farofa vegana sabor de bacon. Como que conseguiram fazer bacon sem bacon? Isso que eu tô curiosíssimo pra saber. Eu se eu pudesse, eu seria vegano, fubá. Eu acho super, assim, bonita a ação dos seis. Mas não consigo. Carne é tão gostosa. Eu só pararia se todo mundo parasse. Que daí sofre tudo junto, né? Não tem cheiro de bacon. Mas parece que tem uns bacon enfiados no meio aqui. Olha lá, ó. Será que esse que é o bacon? Vamos experimentar se querendo ver. Pera lá. Não, esse não é o bacon, não. Vou colocar um pouquinho pra colocar na boca pra daí ver. O bacon deve estar aqui pro meio, fubá. Pera lá. Mas não tem sabor de bacon. Colocar no miojo pra testar. Gente, eu faço cada misturança de miojo, você nem imagina. Tô achando uma delícia, mas não vi o sabor do bacon ainda. Pera aí, vamos comer com o miojo pra gente ver. Se embeiquei a coisa. Hum... É uma delícia, fubá. É gostoso, mas tem sabor de outra coisa. Hum... Hum... Adorei, vou comer tudo. Ele nem lembra bacon, fubá. Tem um sabor e um cheiro totalmente diferente. Não devia chamar que é de bacon, mas que é gostoso é. Eu já vou até sacar um pouquinho mais aqui no miojo, fubá. Que terminando meu vídeo, querida, isso aqui vai ser minha janta. Mais um pouquinho aqui do negócio de mel. Vai que vai. Vamos, cara. Um pouquinho mais. Então, vamos ver. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Vamos, cara. Gente, esse é o vídeo de hoje então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido Eu adoro gravar vídeo aqui pra vocês, fico tão feliz que vocês estão comigo, fubá Às vezes eu sinto que eu não tenho uma ideia pra fazer um vídeo melhor pra vocês, mas eu venho com tanta vontade aqui, tanto amor E eu fico feliz que vocês estão aqui comigo, tá bom? Vocês são um amor de pessoa, o melhor inscrito do Youtube são vocês Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo, vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem Se vocês puder, traga mais alguém pro canal, se vocês não puder, traga também que não custa, né? Tá aí criando bunda Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir, assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, fubá, sorria sempre, viu? Que eu quero ver vocês tudo feliz Adorei experimentar as coisas com vocês aqui